Lauren da Fifth Harmony é a maior fã da Little Mix que você respeita? Justin está paquerando o ex na internet e esse mesmo Justin andando de moto é o que? É a nova religião? Clip de Just Hold On do Louie e o Steve é lançado cheio de referências Larry. Música da Hey Mama da Camila com outros arrobas vaza. E na lambeta do dia temos os meninos da 5 Seconds of Summer. Essas e outras notícias vão conferir agora no Jornal Nacional. Oi todo mundo! Gente eu estou tão feliz, eu estou tão feliz, Senhor Pai Eterno. Vim até com camisa especial hoje, ó. Larry é real, real Larry é. Se existe uma coisa real, essa coisa é Larry, meu amor. Mas Luiz, isso tudo por quê? Por que tanta coisa especial pra Larry hoje? É simples, meu amor. Teve clipe aí de Just Hold On do Louie com o Steve. E esse clipe tem várias referências Larry. Se você não assistiu o meu vídeo falando só sobre o clipe, depois de você acabar o jornal aqui, você vai lá assistir. Mas João também hoje tá falando sobre isso também. Outra pessoa que é fã e que a gente respeita é a Lauren. Se lembra que ontem eu falei, gente, do clipe de No More Sad Songs da menina da Little Mix? E aí eu postei, mostrei as fotinhas aí de cada uma. A Jade postou no Instagram dela a foto dela. A Lauren foi lá e curtiu, ainda comentou. E aí a Jade foi lá e comentou uma carinha, um emojizinho. Tão fofo, mas é uma amizade que eu respeito. Uma amizade que eu quero. Porque Jade é meu bolinho, Jade é maravilhoso. Jade é maravilhoso. Jade da novela do clone. É porque quando eu falava Jade aqui no canal, as pessoas ficavam me repreendendo. Já falei a vocês. Me respeitem. Mas enfim, achei fofo, achei digno. Achei que deveria expor, sim. Porque tem muita gente aí que acha que existe briguinha entre as meninas. Mas não existe, só existe entre vocês. Fãs infantis. E por falar em briguinhas, né? O Justin foi lá e curtiu uma foto da arroba, né? Da antiga arroba aí dele. E não só contente em curtir, ele ainda comentou. E aí o que que acontece? Vira trend, não é verdade? Todo mundo comenta, todo mundo fica de mimimi. E olha só, é o seguinte. Enquanto tava todo mundo, né? Ah, esculhambando a menina. Ah, era uma ridícula. O Justin fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Eu estava curtindo, meu amor. As fotos do Justin andando de moto. As fotos andando de moto. Essas fotos, meu amor. É nova religião. Existe uma religião agora chamada Justin na moto. Essa é nova religião, meu amor. Então assim, quando tava todo mundo aí discutindo. Ah, porque curtiu, porque comentou. Estava eu lambendo a tela do celular. Você tá me entendendo? Lambendo. Mas lambi. Que o negócio ficou todo babado. Eu tive que botar o negócio do arroz. Porque disso quando molha, quando molha o celular, tem que botar no arroz. Tive que botar no arroz. De tanto que eu lambi esse celular. E por falar em lamber coisas, Normani, gente. Teve um negócio de um ensaio novo aí. Um negócio aí que eu nem sei o que é de jeito. Porque eu nem consegui ler. Não consegui ler. Normani tem aquele plano. Já falei desse plano aqui no Espantão e Sapatão. Já falei desse plano. Normani tem o plano de dominar o mundo. Né? Um negócio de iluminati aí. E tá conseguindo. Tá conseguindo. Olha as fotos, gente. Que maravilha. Que maravilha, mona mu. Quer dizer, a gente abre as pernas na hora. O negócio não. A mina hoje mostrou um negócio de uma foto da Didi com o Zen. Aí ela falou, né? Não, mas a Didi é mais muita que o Zen. Eu falei, mona mu, entre o Zen e a Didi. Você tá entendendo? Vai escolher um dos dois? Eu fico com o Normani. Fico com o Normani! Daqui a pouco, depois de comerciar, a gente vai ter Camila aí com a música vazada, né? Com os outros arrobas. Vai ter Lambida do Dia com a Five Seconds... Ah, mas você não lambeu aí já, Normani? Já não lambeu de hoje? Não, mona mu. Mas a Lambida do Dia de hoje é com a Five Seconds of Summer. É rapidinho. Fica aí. Começa ela rapidinho. Nos dias de hoje, tá cada vez mais difícil a gente conseguir manter o foco. Por isso, eu trouxe o meu segredinho pra poder mostrar pra vocês. Chegou a bebida láctea Focus. Com apenas uma latinha, você vai conseguir se focar em todas as atividades durante o dia. O que você tá esperando? Compre agora essa bebida e tenha foco. E hoje é Dia Internacional da Mulher. E eu quero deixar aqui meus parabéns a todas elas. Todo mundo que assiste que é mulher, independente qual tipo de mulher que seja, qual etnia, raça, enfim, qualquer mulher merece todo o respeito, todo o amor, todo o carinho, dedicação, tudo. Merece tudo nessa vida. Umas homonas dessa, bicho. E na Lambida do Dia de hoje, os meninos da Five Seconds of Summer fizeram um negócio de uma live aí no Instagram da banda. E hoje, se não me engano, foi hoje, o Lu que postou aí também no Insta Story, algumas fotinhos com os meninos em um vídeo, eu acho que tiraram um print e ficou foda. Enfim, seja vídeo, seja foto, vale a pena pegar aquele celular, vale a pena dar aquela lambida. Look maravilhoso, Kelo maravilhoso, Ashton maravilhoso, todos maravilhosos. O negócio de Michael, até o Michael que me postou foto no Instagram agora, mas enfim. Com os homões desse, bicho. Ah, Luiz, mas meu celular, você sabe que eu tenho problemas, você sabe que tem bactérias no meu celular, vou lamber assim mesmo, meu namor. Mas você é uma imunda, que você não se corrige, sabe que tem jornal, sabe que tem lambida do dia, e não limpa esse celular, meu namor. Limpe antes, minha flor. Vai dar nove horas, vai começar o jornal. Oito e cinquenta, você já limpa seu celular, pra poder evitar essa conversa da gente, não é verdade? Seja mais higiênica sua imunda. E hoje foi um dia aí que parece, me parece, que só teve realmente sol e iluminação. E Marjoão vai dizer isso pra gente concretamente, porque teve música da Camilinha vazada, teve clipe de Josh Holdon aí, com várias referências. Larry, então, Marjoão, boa noite, nos conte, Marjoão, o que aconteceu com o Brasil, Marjoão? O que aconteceu hoje aí, com o tempo no Brasil? Boa noite, Sandra, quer dizer boa noite, Luiz, e olha, realmente, hoje o dia foi maravilhoso. Hoje o dia foi todo de sol, pessoas choraram, né, mas dessa vez foi apenas pelos olhos mesmo. É que hoje, Luiz, como todo mundo já sabe, saiu aí o clipe de Josh Holdon, do Steve e do Louis Townsend, né, integrante da One Direction, cheios de referências a Larry. Você aqui no canal até fez um vídeo, né, contando essas referências, colocando aí, expondo, né, essas referências, e foi maravilhoso, né. Outra coisa que aconteceu hoje, deixou realmente o sol brilhando aí, para os fãs da Camila, é que a música Hey Mama, ela vazou. Todos estavam aguardando a música, todos estavam apreensivos, esperando a música, né, e ela vazou hoje a versão aí em espanhol. Como vocês podem ver aqui no mapa, né, todo o Brasil estava esperando aí, essa música, e hoje vazou, e deixou todo mundo muito feliz, sol e brilho. Então, Luiz, eu posso dizer que hoje foi realmente mais sol do que chuva aí, em toda a parte do território nacional. E eu quero saber de você, Luiz, o que é que você achou aí desse vazamento, dessa música da Camila Cabedio? Luiz, obrigado, Majoão, e olha, deixa eu ver o que eu achei da música da Camila aí, né, Hey Mama, que vazou, o que é que eu achei? Olha, gente, eu vou confessar a vocês, vou confessar, porque assim, não gosto muito do arroba Pitbull, não gosto, não gosto nem do cachorro, quem dirás, de um homem chamado Pitbull. As músicas dele, gente, sempre parece que são as mesmas, sempre ele fala, e Daddy, Mama, Cita, Papi, sempre fala a mesma coisa nas músicas dele, sempre. Mas assim, devo confessar que esta, em especial, eu devo, ó, dar um negócio de umas palmas aí pra ele. Você tá me entendendo? Tenho que dar umas... Ah, Luiz, talvez você esteja gostado por causa do negócio de uma Camilinha, que estava na música, que abrilhantou a música, fez a música subir de patamar. Você pode estar certa, sua imunda, pode estar certa, você pode, você está certa. Porque assim, gente, eu ouvi Camilinha cantando em espanhol, uma homona daquela, você tá me entendendo? Uma, né, uma raba daquela. Ouvir cantando em espanhol, fui eu que pedi sim. Então assim, música maravilhosa, já botei ali no negócio do pendrive, e tá no meu som, e aí eu lavar o negócio de um prato, um negócio... Ah, minha mãe me acordou, vai lavar um negócio de prato! Bota a música e vou lavar. Mas e vocês? O que vocês acharam da música? Eu vi que tem muita gente que não gostou, esculhambando, esperando aí a versão em inglês pra saber se vai ser melhor. Eu, de fato, como eu falei, eu realmente acho que vou gostar mais dessa versão em espanhol do que da versão em inglês, porque eu realmente estava ansioso pra ouvir Camilinha cantando aí em espanhol, uma música, né, diferente do que ela estava acostumada aí com as minhas da Fifi Raba. Então assim, gostei mesmo, gostei. E o Jornal Nacional vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do jornal de hoje. Então comentem aí embaixo se vocês gostaram, curtam o vídeo, né, pra eu ficar sabendo. E ó, Camilinha, tem um recado pra você. Tem um recado, quer dizer, se eu fosse você seguir esse recado da Camilinha, gente, tem que seguir, porque a gente já está aí batendo 100 mil inscritos, então tá na nossa porta, você tá me entendendo? Eu espero vocês amanhã aqui nesse mesmo jornal, às 21 horas. Então é isso, falou, já vou.